Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, neste vídeo eu trago para vocês um comunicado importante da Caixa Econômica Federal, tá? Eu preciso compartilhar esse comunicado da Caixa para que vocês saibam exatamente tudo aquilo que está acontecendo, tá? Por isso que é importante você ficar comigo até o final do vídeo, não saia daí para você não perder a minha explicação. Antes, eu só vou convidar quem for novo aqui no canal, quem está me assistindo pela primeira vez, se inscreva. Clica aqui embaixo no botãozinho em vermelho, inscrever-se. Clicou? Pronto, você já estará inscrito no canal e não vai mais perder informação. E também, pessoal, aquele favorzão que vocês não vão deixar faltar, não é mesmo? Qual é? Deixe o joinha, por gentileza, pessoal. O joinha não paga nada, não economiza. Clica no joinha para você fortalecer o canal, tá certo? Bora lá? Vem comigo que eu vou te contar exatamente qual é esse comunicado da Caixa, o que ele vai impactar na vida de muitos de vocês, tá certo? Então, prestem bastante atenção que eu vou compartilhar esse comunicado com vocês. Olha só, a Caixa Econômica Federal comunicou que realizou uma parada técnica às 9h50 da manhã de hoje para manutenção sistêmica e só retorna a funcionar na segunda-feira, tá? Com isso, o que vai acontecer, né? O que realmente isso atrapalha na vida de muitos de vocês. Quem estiver fazendo a operação de saque do FGTS, por exemplo, não vai ter liberação neste final de semana, tá? Porque isso impede a reserva do saldo do FGTS por parte do banco. Com a hora que o banco vai tentar fazer essa reserva no sistema, o sistema não vai estar funcionando, tá certo? Então, muitos de vocês que são aposentados, que são pensionistas, que ainda trabalham ou até mesmo um filho, um amigo, um vizinho que esteja fazendo a operação de saque do FGTS, este final de semana, pessoal, o sistema está inoperante, tá? Como eu trouxe para vocês aqui, ó, eles pararam hoje às 9h50 da manhã e a previsão de voltar é somente na segunda-feira, tá certo? Então, a gente precisa sempre estar atento a tudo que está acontecendo, por quê? Às vezes o seu correspondente te passou assim, olha, aprova de um dia para o outro, né? Se a gente fizer hoje, por exemplo, amanhã está aprovado, mas, neste caso, só vai aprovar na segunda-feira, a partir de segunda-feira, certo? Por conta dessa paralisação do sistema por parte da Caixa Econômica Federal. Ok, pessoal? Então, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo, porque muitas pessoas podem estar fazendo esse tipo de operação e aí vai acabar ficando preocupado, achando que está acontecendo algum problema e, na realidade, não é. O problema está no quê? Na manutenção do sistema da Caixa, tá certo? Então, tem que ter paciência, vamos aguardar na segunda-feira, se Deus quiser, o sistema volta ao normal e, com isso, volta às aprovações das propostas de saque de FGTS, tá certo? Então, agora, o que você tem que fazer? Compartilhar esse vídeo, mandar essa informação para o maior número de pessoas possível, tá certo? Muito obrigada, pessoal, pelo carinho, pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!